O Brasil é um dos maiores produtores de leite do mundo. São cerca de 35 bilhões de litros por ano, com produção em 98% dos municípios, segundo o IBGE. Porém, não é suficiente para abastecer a demanda do país. E por isso, é preciso importar leite. O Brasil não é totalmente suficiente em produtos lácteos. Infelizmente, há importações, às vezes, até em horas erradas. Isso aí, às vezes, deixa uma incerteza para o mercado. A falta de regulamentação da importação de leite representa um desestímulo para a cadeia produtiva brasileira. A maior importação de leite dos últimos anos aconteceu agora no mês de abril, com tendência de maio ainda permanecer nesse patamar. Então, totalmente, as importações da Argentina e do Uruguai, praticamente 100% o Brasil está assimilando tudo isso. Diante da facilidade que eles têm por questão de liberação de fronteira, não existe nenhuma regra, como tinha aí uns 4, 5 anos atrás, que tinha uma cota limite para equilibrar o mercado. A atividade leiteira tem reclamado muito sobre isso, mas nós não queremos que trava as importações de um modo geral. Nós queremos que regularmente a importação, para não fazer esse desequilíbrio do mercado. Chega um volume de leite extremamente alto, inunda o mercado, baixa o custo, desorganiza a vida do produtor, desorganiza toda a cadeia produtiva. Reflexos que aparecem em números. De acordo com o IBGE, a captação de leite no primeiro trimestre de 2023 no Brasil foi de 5,8 bilhões de litros. 7% menos que no trimestre anterior e 1,5% abaixo do volume do primeiro trimestre de 2022. A tendência é que a produção total em 2023 diminua. O Brasil, nos últimos anos, não tem aumentado a produção de leite. Pelo contrário, tem caído. Já existe previsão para esse ano, para fechar com queda em torno de 2%, em relação ao ano passado, que foi menor do que 2021 e que foi menor do que 2020. Então, isso realmente trazendo um problema grave, a média e longo prazo, para toda a cadeia. De acordo com o último levantamento do IBGE, divulgado em 2021, Minas Gerais é o estado que mais produz leite no país. A mesorregião de Patos de Minas é a maior produtora do estado e a segunda maior bacia leiteira do país. Entretanto, o presidente deste laticínio no município acredita que os dados estão defasados. Castro é a primeira região do Brasil em volume de produção de leite e Patos de Minas aqui como região micro-regional, né, é a segunda. Mas eu me arrisco a dizer que nós já somos a primeira. Porque nós não temos dados atualizados, até porque o censo está bem atrasado e tal, mas realmente a região nossa aqui, eu acho que hoje a gente pode afirmar que nós somos a primeira bacia leiteira do Brasil. Uma alta produção de leite implica na qualidade genética do rebanho, na nutrição animal e também no conforto. Outro fator que contribui é ser destaque também na produção de grãos. Em relação a Patos de Minas, é porque uma região, como é uma região produtora de grãos, e sempre grão tem que estar relacionado, tem que estar próximo à produtividade de leite. Porque é sabido que os concentrados são responsáveis por grande parte da produção de leite. E aliado a isso também, o volumoso, no caso de produção de leite, usa-se basicamente ou principalmente a silagem de milho. Então quando você tem um bom produtor de grãos, você tem também um bom produtor de leite. Fator clima também interfere? Sim. A gente fala em termos de conforto. Patos era um grande importador de animais na década de 60 e 70. Hoje já é referência em rebanho, referência em genética. Patos vem de uma tradição, juntando os municípios Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Carmo do Pranaíba, Quintinos, São Gotardo. Esses produtores realmente investiram em qualidade e genética animal. Então eles buscam melhoramento genético, nutrição, sanidade. Eles querem sempre cada vez mais produzir leite e produzir animais de qualidade. Isso vem de trabalhos antigos dos pais, avós, que vem passando gerações. E realmente hoje o leite é uma tecnologia bastante utilizada no nosso mercado. Está sendo bem valorizado. Tem altos e baixos, mas hoje no momento é o que está sustentando o agronegócio. Então por isso que nós somos considerados a maior bacia leiteira. Nós estamos com aproximadamente 210 milhões de litros de leite por dia na nossa região. Então assim, é um número bastante agressivo que cada vez mais vem a melhorar. Outro desafio para o produtor rural é manter os bons resultados na fazenda em termos de lucratividade. E aqui na fazenda, o Gabriel faz uma gestão em que tem tudo na ponta do lápis e ele consegue bons resultados. Como que isso é possível, Gabriel? Bom, então a atividade tem um desafio muito grande que é os momentos de aumento e redução do preço de leite. Então em geral, nos meses de dezembro a abril a gente tem uma queda do preço pago ao produtor. E dos meses de maio a novembro a gente tem preços mais altos. E justamente nessa fase de verão, que a gente tem a queda do preço do leite, a gente tem uma menor produtividade por conta do verão, que reduz a produção de leite pelo estresse térmico que as vacas passam. Também a gente tem todos os gastos com lavoura, que são plantio, a colheita da silagem, que é utilizada durante todo o ano. Então a gente tem uma concentração de gastos e um preço menor do preço de leite. Então para a gente passar por essa fase e conseguir ter um fluxo de caixa positivo, a gente tem que ter uma preparação ao longo do ano realmente, principalmente dos meses de maio a setembro, de criar um caixa para que quando chegue nesses meses a gente consiga passar por essa fase sem nenhum problema de caixa negativo. Então é muito importante que todos os registros financeiros sejam feitos. Então aqui na fazenda a gente tem pessoas responsáveis por esse trabalho e fazem realmente um planejamento de quando vão ser feitos os principais pagamentos ao longo do ano. Assim, apesar de inúmeros desafios, a produção de leite pode ser lucrativa, desde que os investimentos adequados sejam feitos. O Gabriel tem conseguido uma margem de 25%. A atividade é extremamente lucrativa, a rentabilidade da atividade é muito alta, desde que a gente esteja falando de pecuária de leite especializada, intensiva, com alta produtividade. A atividade é muito rentável. Os custos de produção hoje permitem que a gente tenha margem próxima de 25%. No ano passado a gente teve uma média de preço pago aqui na fazenda de 3,4% e o custo do litro de leite foi de 2,10 o litro de leite. Ou seja, a gente teve potencial aí de ter 94 centavos de margem operacional que aí a gente tem que adicionar os custos de depreciação que hoje giram em torno aí de 5% do custo total e mais o custo de capital envolvido na atividade que é o custo de todos os investimentos aqui da terra. Somado todos esses custos a gente tem um total de custos de 2,35 e um preço do leite de 3,4 por litro de leite.